Olá, essa vai para você que deseja ingressar na universidade usando a nota do Enem. A partir de amanhã, dia 22, até a meia-noite do dia 25 de janeiro, é possível acessar o portal do Sistema de Seleção Unificada, ou SISU, e se inscrever em até duas opções de curso. Nessa primeira edição, a Universidade Federal do Paraná está ofertando 1.462 vagas e são distribuídas em 108 cursos de graduação. Dessas vagas, 49% são ofertadas para ampla concorrência e 51% delas são reservadas para o Sistema de Cotas. Para participar, basta ter realizado a prova do Enem em 2018 sem ter zerado na redação e ter concluído o ensino médio. O resultado dessa primeira chamada deve ser divulgado no próximo dia 28 e as matrículas realizadas entre os dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro. E se você não conseguir uma vaga nessa primeira chamada, não se preocupe. A UFPR ainda realizará chamadas públicas nominais para preencher as vagas remanescentes. E no meio do ano, acontece ainda uma segunda edição do processo para os cursos que abrem matrícula neste período. Para conferir o edital completo e acessar outras informações, visite o site do Núcleo de Concursos da UFPR, www.nc.ufpr.br. Uma boa sorte a todos! Núcleo de Concursos da UFPR, www.nc.ufpr.br. Canteio de Concursos da UFPR. E no meio do ano, não se preocupe.